Olá pessoal, sou o Vitor Lima, sou gerente de produto aqui na Siemens e hoje trouxe o José Maurício que a gente vai debater sobre um tema que acho que é de muita relevância e está muito em alta e continua em alta, sobre segurança de máquinas. José Maurício, tudo bem? Tudo bem, Vitor? Tranquilo, eu sou José Maurício, diretor técnico da JR Safety, uma empresa voltada a energia e automação e com foco dedicado às normas regulamentadoras 10 e 12. Maurício, então só para começar, vamos começar pelo começo, você falou que você é da JR Safety, comenta só um pouco para a gente aí qual área vocês trabalham, o que vocês fazem, vocês fazem análise de risco, o que está envolvido aí nesse mercado? Então, Vitor, a JR é uma empresa que desde as análises de risco até a adequação final do equipamento, da máquina, com a entrega dos laudos finais atestando segurança da máquina implementada. Então, atuamos na análise de risco, nas adequações mecânicas, elétricas e, por fim, as apreciações e os laudos. Tá, e quando a gente fala, então, de segurança de máquinas, você comentou aí de NR12. Vamos lá, o que é o NR12 de fato? É o que é? Colocar um botão de emergência? Sobre o que se trata a norma? É o que muitas, muitos leigos, né, eu não falo da empresa ainda, imaginam que adequar uma máquina em NR12 é simplesmente colocar uma proteção mecânica, pintar de amarelo e colocar um botão de emergência, né? E há alguns casos que sim, um botão de emergência atende, resolve, mas na maioria deles, não. E sempre, para adequar uma máquina, se faz necessário, análise de risco. Esse é o ponto de partida. Análise de risco que vai determinar a tecnologia, que vai determinar a quantidade de dispositivos e, por fim, os treinamentos até você conseguir entrar em uma máquina segura para o operador. Antes da gente entrar na análise de risco de fato, eu trouxe um achismo meu, algo que eu enxergo no mercado. Mas desde que eu entrei no mercado ali em 2012, 2013, não sou tão velho, eu lembro que estava muito em alta. Muitas empresas falavam em decoração de máquina, era algo que a gente via no dia a dia. E eu sinto que nos últimos anos pouco se fala sobre isso, talvez a editoria enfraqueceu um pouco. Como você tem enxergado no mercado hoje? Tem espaço ainda? Tem demanda? Muito, muito. A demanda, cada dia que se passa, aumenta. O que se vê muito ainda é a falta de empresas realmente qualificadas para o tema e os órgãos competentes aí, fiscalizadores em que não tem um corpo técnico necessário, suficiente para estar fiscalizando e fazendo-se com o que seja aplicada a norma. Como muitos, muitos empresários enxergam como custo, então se não houver uma fiscalização eficiente, termina-se não se aplicando a norma, vira um custo para a maioria dos empresários. Mas as empresas mais sérias, outras quando passam por alguma fiscalização, elas quando embarcam na adequação, enxergam que aquilo ali é necessário, entra na adequação e é sem volta. A NR12, hoje já não tem mais volta, né? Tem. Aquela época aí que a turma não se fazia nada para se dar uma garantia, uma segurança física, um colaborador. Hoje a maioria das empresas já vê isso aí diferente, né? E talvez tenha muito isso do fabricante da máquina já se prepara, né? Hoje ele já vende a máquina nas normas da NR12. Sem dúvida alguma. Inclusive, a gente sabe que tem muitas máquinas que vêm de fora e muitas vezes é necessário se fazer uma readequação, né? A NR12, vale lembrar que ela é a norma brasileira, correto? E existem algumas adequações. A gente sabe que muitas vezes, até por questão de cultura, às vezes em outro país não é necessário um enclosuramento, às vezes não é necessário o botão de reset ali, né? Para você resetar o sistema, o Acknowledge e tal. Sim. Mas ainda sobre o que você comentou, essa auditoria, é uma lenda? Ela existe? Você que está no ramo, tem acontecido isso? É. Hoje a realidade é que as empresas elas são auditadas no momento que alguém faz uma denúncia, né? Ou acontecer um acidente, né? Com uma gravidade aí alta, que o empresário ele termina registrando uma CATE, né? Que é o comunicado de acidente de trabalho e a partir daí o Ministério do Trabalho, o próprio Estado ou o município, ele se acha no direito de fiscalizar. Mas rotina de fiscalização, difícil se ver. Difícil se ver. Tá, então, vou me colocar aqui no papel do empresário, tá? Vamos lá. Eu estou com minha empresa aqui, sabe? Por que eu devo adequar minha máquina NR12, sabe? Isso vai ser custa mais para mim. O que a gente teria de justificativa, assim? Acho que tem um que é de bate-pronto que eu acho que é negociável, né? Não sei se você pode comentar também, que é justamente sobre o lado humano, correto? Sim, sim. Nós temos que enxergar que adequar uma máquina, ela vai trazer eles vantagens, né? Primeiro, a segurança e o bem-estar do colaborador que está operando aquela máquina, né? Segundo, se você for olhar pelo lado do produto acabado da fábrica, ninguém quer ver seu nome associado a um sinistro, né? A um acidente, né? E um outro fato, um outro motivo muito importante é que as empresas, quando elas começam a andar, né? Tratar a segurança com seriedade, o cliente dela, o cliente final, começa também a ver aquela empresa com diferencial, né? Então, você não vai contratar um prestador de serviço para você que ele atue, trate seus colaboradores, mantenha suas máquinas de qualquer forma, né? É muito confortável quando você vai visitar um fornecedor seu que ele tem tudo organizado, tem todas as máquinas ali, instalações elétricas, enfim, todas as instalações da empresa organizadas, controladas e não deixando, né? Reforçando mais uma vez, garantindo o bem-estar e a segurança do colaborador, né? Esse é um item que nós não podemos deixar de lado, além, é claro, do patrimônio, né? Não podemos simplesmente imaginar, pensar apenas no colaborador, ele é o principal da história, mas tem também o patrimônio que tem que ser visto. Exato, a gente estava até conversando mais cedo, né? Hoje, nas empresas, a gente vê muito esse movimento, realmente, de pensar no bem-estar do colaborador, né? Ter uma equipe diversa, que as pessoas possam respeitar um ao outro e tal. E, assim, não adianta a empresa pregar realmente isso para os funcionários e, muitas vezes, não prezar pela vida ali e deixar o funcionário suscetível a um possível acidente, né? Tá, mas aí, entendi, o lado humano é muito importante, realmente é negociável, eu preciso prezar por isso. Mas, quando a gente fala de negócio, não é caro o safety? Cara, não tem um verbo aqui agora para fazer esse investimento. É caro, de fato, ou não? Existe, isso é um mito, né? Ainda, mas o preço do safety, ele vai depender da análise de risco, né? Vai depender da estratégia de controle, porque você olhar apenas o safety, a adequação em NR12, você termina investindo, projetando errado, não planejando, e aí você termina tendo um gasto para adequar e, lá na frente, um outro gasto para você modificar novamente aquela máquina. Então, a partir do momento que você planeja, antes de você executar, você planeja, cria-se uma estratégia de controle, de segurança, e a implementa com todas as definições, você, o risco, o custo, ele termina sendo menor do que o esperado, e os benefícios, eles vêm, os benefícios, eles vêm, com certeza, porque nós não, hoje a JR, ela não enxerga a NR12, apenas a NR12. Quando nós vamos avaliar um equipamento, nós já avaliamos aquele equipamento como um todo, a NR10 é a automação do equipamento, as instalações elétricas, para a partir daí a gente entrar, nós entrarmos com a parte de NR12. Então, a gente sabe que o pessoal gosta de polêmica, né, Maurício? E uma coisa que viraliza muito são aqueles vídeos, o operador ali, a prensa, realmente apertando ele, e cada vez mais a gente continua vendo esses vídeos, infelizmente, né? Você tem um caso aí que você possa contar para a gente, de algo que aconteceu, que você precisou agir ali, de última hora, que houve o embargo da máquina, algo nesse sentido? Temos, temos sim. Temos, já tivemos alguns clientes, né, que, antes de chegar a esse caso, vamos falar um pouco aí da cultura do operador, né, porque, infelizmente, ainda temos aí um número de acidentes muito grande por falta de cultura de segurança, né? Nós, você falou antes de algumas máquinas que vêm de fora, já que não precisa de adequação, na maioria das vezes não precisam, né, ou se faz necessário apenas uma análise de risco, né, para a instalação da máquina, né, a fase, o ciclo de vida da máquina no momento da operação, só que nós temos um problema enorme ainda, que é a cultura, falta cultura de segurança, né? E aí, essa falta de cultura é o que tem levado a esse alto número de acidentes. Nós temos casos aí de operador, ele ser treinado, foi instruído dos riscos, da segurança que tem na máquina, e o operador ainda insistiu em burlar, né, e aí veio o acidente, sem dúvida alguma. Se você tenta burlar, vai ter um acidente. E, infelizmente, acontece, né? Acho que investir na cultura é importantíssimo. Hoje, a NR12 não é só você colocar proteção, colocar botão, interface de segurança. É você preparar o operador para receber aquela máquina e mostrar a ele, fazer com que ele entenda dos riscos, né? Alguns, tivemos casos aí de já ter que participar com documentação para o Ministério Público do Trabalho, para desembargo de máquinas. E, no final, a empresa volta a operar normalmente. O prejuízo sempre vai ficar com o acidentado. E quando a gente fala de lei, que a ANE, ela tem força de lei, correto? Se tem um acidente mesmo, uma fatalidade, e quem responde criminalmente sobre isso, sabe? Como que acontece hoje? Então, hoje, se você, toda empresa, a norma, a lei, ela te dá uma flexibilidade do engenheiro de segurança, o número de técnicos de segurança com base no número de colaboradores que você tem, né? Então, legalmente, o responsável pelo equipamento é o gestor da área, junto, compartilhado com o pessoal do SESMIT, o pessoal da segurança do trabalho, né? Em algumas áreas, até o RH, o setor de recursos humanos, ele faz parte, tem, toma essa responsabilidade para eles, né? Sim, o responsável pela máquina, seja o gestor da área, seja o engenheiro ou técnico de segurança, ele tem responsabilidade legal, se vier a ocorrer de um acidente, tá? Pois é, então, a gente tem aí a vida em primeiro lugar, claro, né? Sim. Que essa seria a primeira justificativa, e segundo, toda essa dor de cabeça, possível de um acidente, um afastamento de trabalho, um embargo de máquina, que pode parar uma produção, que não dá nem para dimensionar, correto, um valor dessa possível parada, e aí vem até uma outra pergunta, que é um possível mito aí, que tem hoje, o safety, ele vai reduzir minha produção, sabe? Isso adequa a minha máquina, minha automação, com norma de segurança, isso reduz de algum modo, minha produção ou não? Ó, Vitor, como eu tinha falado, como eu citei, tem que haver uma boa análise de risco, tem que haver uma boa análise de todo o projeto, se você erra na análise de risco, se você erra na estratégia de implementação dessa segurança, com certeza, lá no final, você vai ter uma queda de produtividade, ainda mais quando o equipamento é um equipamento antigo, que não foi fabricado com aquela concepção de segurança. Então, nós temos visto muito, máquinas que, após ser implementada uma segurança, reduziu-se a produção. E também temos vivido, já aconteceu com a JR, de nós implementarmos a segurança e a máquina aumentar a produtividade. Isso somado com a boa estratégia de projetos, análise de risco, somado com a automação. Porque tem máquinas que você não consegue adequar a NR12 se você não enxergar a automação daquela máquina. Então, você precisa trazer a NR12 combinado com a automação, com todo o processo, para no final você ter um ganho. É satisfatório. Voltando ao meu papel de empresário aqui, a gente comentou aqui sobre motivos de eu precisar adequar a minha máquina. E agora eu queria entender. Você me convenceu, eu acho que realmente tem que tomar uma prioridade. Então, por onde que a gente começa? Você comentou lá no início da análise de risco, correto? Correto. Como que a gente faz agora, então? O primeiro passo, imaginando que você tem N equipamentos aí na indústria, o primeiro passo é a análise de risco. Ninguém vai conseguir, além de ser normativo, o caminho inicial onde vai te dar ali uma base do que é mais grave, do que é menos grave. E com base nessa análise de risco, você vai conseguir definir estratégia de segurança, de controle, se às vezes é viável somar essa adequação NR12 com a adequação NR10, com a adequação de automação, com a adequação mecânica. Então, a análise de risco ela é o pontapé inicial. E é bom deixar claro que a análise de risco, ela não pode ser uma análise de risco geral para o equipamento. Você tem que fazer uma análise de risco pontual, porque o equipamento, vou te dar o exemplo aí de uma rotuladora que tenha, esse equipamento tenha quatro portas, às vezes duas portas frontais, você abrindo, você tem um risco. Duas portas traseiras, às vezes tem um outro risco. Entendi. Então, você não pode jamais categorizar aquele equipamento pelo maior risco. Você tem que levar realmente o risco real para a partir daí você conseguir trabalhar os custos reais e também fazer uma aplicação bem feita. Inclusive, eu trouxe até uma Natália aqui para a gente, uma colinha. E eu queria comentar com você o quê? A lei, ela fala que a partir dali da categoria 2, certo? A NR, você precisa de um avaliador na sua solução. E isso poderia ser um relé de segurança ou um controlador. Como a gente aqui ou em sites de automação, a gente vai falar apenas do controlador. Puxar um pouco para o controlador. E aí eu queria entender um pouco de você. de fato, a gente coloca apenas no categoria 2. Como você enxerga isso, sabe? Em relação ao controlador. Então, Vitor, como que a engenharia da JR trata hoje o controlador? Tem casos que a máquina na categoria 1, ela tem um controlador. Seja. Por quê? Porque, às vezes, não por conta da análise de risco, mas por uma necessidade, às vezes, operacional, uma máquina. Você tem, às vezes, uma máquina que está dentro ali de um processo, que ela é tratada como uma máquina, mas está numa linha, que no final, se você bate uma emergência da máquina anterior ou posterior, há necessidade de atuar naquela máquina que era categoria 1 e não precisava de nada. E aí, quando você faz essa análise, por quê eu falo isso? Porque se você não avalia o processo, se você vai lá olhar a máquina, avaliar a máquina, não avalia o processo, imagina você bater uma emergência, bater um botão ali de uma máquina e você para ela, não parou a outra e empilhou e por aí se foi. E aí, quando nós avaliamos, tenho nessa linha aqui 10 máquinas, categoria 1, outra categoria 2, eu vou colocar um controlador básico, já não é mais viável. É mais viável você trabalhar com um controlador lógico programável, um PLC, o qual vai te dar flexibilidade de você fazer qualquer intertravamento, qualquer parametrização, e além disso, não só a segurança voltada em NR12, mas como a segurança do patrimônio também. Você faz com que você pare a máquina dando segurança ao operador e essa mesma máquina ela seja parada com segurança para o processo. Então, o controlador não quer dizer que categoria 2, eu sou obrigado a usar um controlador básico, categoria 3, um PLC. Não. As situações que você usa na categoria 1 PLC. Entendi. Isso é interessante porque, como você comentou, muitas vezes, até internamente aqui na Siemens mesmo, a gente entende que quando entra em categoria 3, que precisa ler de redundância dos IOs, cara, vai com o CLP que realmente já resolve. é o mais indicado, mas é interessante entender que no CAT 1, CAT 2, o CLP já vai bem porque ele tem essa flexibilidade que você comentou já de uma possível expansão, correto? Exatamente. E é importante comentar também dos nossos controladores que a Siemens, nos controladores CIMATIC dela, na linha CIMATIC, o controlador FaceSafe ele tem um processador dedicado ali. Então, apenas um processador consegue fazer toda essa programação redundante. Falo porque a gente sabe que às vezes tem empresas que necessitam ter dois controladores, um faz o FaceSafe, o outro padrão. e na Siemens a gente consegue ter isso integrado, sabe? Então, a diferença de custos é pouca ali para fazer essa adequação. Você até comentou comigo por que a Siemens não vende só o FaceSafe, cara? Já deixa todo mundo preparado. Já foi, já foi, eu mesmo, no início, com a 2014, 2015, quando nós começamos a aplicar as tecnologias Siemens, a gente cobrava, até contestava, mas por que não manda só com o Safety, né? E ao longo, na medida que fomos desenvolvendo aplicações, nós vimos que, cara, tem que vir todos com o Safety, né? Hoje, a JR, ela não aplica nenhum controlador que não seja Safety. Por mais que o cliente, naquele momento do negócio, da compra, seja só automação, a gente já enxerga que essa automação tem que nascer com o Safety integrado. Então, para nós, hoje, a CPU, não sei que seja uma troca, uma substituição ali de uma tecnologia por outra, que realmente já exista um Safety independente, né? Mas projetos novos todos já com Safety integrado. Legal. Maurício, antes de a gente progredir aqui, eu queria chamar um quadro aqui que a gente criou, que é o De Especialista para Especialista. Eu trouxe o convidado aqui, é o Eduardo Piccoli, é o nosso hoje, é o cara que veste o nosso chapéu de Failsafe aqui, ele preparou, acho que umas duas perguntas aqui para você. Olá, pessoal, olá, Maurício, Vitor, tudo bem com vocês? Caracterizando aqui um pouquinho a parte da decoração NR12, aqui a gente está falando de Safety, né? Meu nome é Eduardo Piccoli, eu trabalho na Siemens como System Support, com a parte de TIE Portal, E7200, 1500, e com adequação com NR12 e também com Motion Control. Aí eu queria aproveitar, já que a gente está com o nosso especialista, e fazer alguns questionamentos para ele em relação a alguns mitos que a gente enxerga no mercado, sobre automação integrada, né? um dos grandes focos que a gente tem aqui da conversa aqui também. Então, o primeiro aspecto seria que uma automação feita com ProfSafe, dentro do protocolo ProfNet, é muito complicado, é mais difícil, é mais fácil integrar ela com IOs convencionais, a parte de Safety com Relé, então eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. E o outro mito que a gente encontra no mercado é máquinas com automação elas são muito mais susceptíveis a paradas, a gente perde produtividade, e a gente sabe que isso não é verdade, a gente tem um reverso muito grande, que quando a gente tem uma automação integrada, a gente tem a questão de diagnósticos, e até a gente pode fazer medições de KPIs ou IEs de uma forma bem diferente, né? Então, pessoal, eu agradeço a vocês e que encerro a minha participação aqui. Obrigado. Boa, obrigado, Piccoli, pela participação. Então, esse aí é o nosso mestre, tá? Tá lá no Sul, o pessoal lá do Sul conhece bem o Eduardo Piccoli. Então, você pegou aí as perguntas? Sim, sim. Falando sim, ProSafety, claro, sem dúvida alguma, você adequar uma máquina com redes inteligentes, ela é bem mais fácil de se adequar, bem, uma instalação bem mais enxuta, né? E eu não digo que bem mais segura, mas segura igual a qualquer outra fiação, né? Que seja cabeado, né? O que acontece muito no mercado ainda é a resistência, né? Então, muitas empresas, por parte dos seus gestores de automação, eles têm resistências a redes, né? Outras acham muito caro, né? Infelizmente, outros não buscam, né? a tecnologia correta, os equipamentos corretos e querem fazer tais redes de qualquer forma, né? E aí, com certeza, você deixa de ser uma rede segura, né? Então, existe ainda a resistência, né? Do cliente. Eu não enxergo como um custo alto, né? O ProSafety, dependendo do número de dispositivos que você vai inserir no equipamento, dependendo do tamanho dessa linha, dessa máquina, claro que você não vai trabalhar um projeto com o ProSafety numa máquina que tem dois sensores, né? Isso depende muito onde que você vai aplicar, tá? Mas, pelo menos, na nossa região ainda existe uma certa resistência. Aqui vale comentar que o ProSafety, ele é um perfil ali dentro do Profinet, né? Sim. Então, é uma rede industrial, uma rede determinística. Inclusive, o ProSafety, ele é um perfil específico ali, que tem uma prioridade. Ele tem ali o CRC, que ele faz um cheque da consistência ali dos dados, né? Inclusive, alguns bytes ali da comunicação vai com esse CRC. Tem prioridade, já vão com registros, né? E com facilidades, né? De você não monitorar, mas você gerenciar, né? Essa informação, né? Com relação à automação, ele fez a... complementando aí na sequência, ele fala da automação, da parte... Pergunta... E está suscetível a paradas. A paradas... Não está, né? Nós sabemos que quando você tem a segurança, voltando lá atrás, você tem uma estratégia de segurança, de controle bem definida, uma tecnologia bem aplicada, você não é para ter parada, não vai ter paradas, né? E você vai ter algo que eu acho, enxergo como muito importante, que é o registro de quando houver ali uma parada, né? Seja ela por questão de segurança, né? Seja ela acidental ou por uma falha de um dispositivo, de um cabeamento, ou até mesmo intencional, né? Porque muitas vezes nós temos uma parada do equipamento e essa parada foi intencional, né? Vamos usar o exemplo aí do operador que costumou parar a máquina pelo botão de emergência, né? E sempre que o operador vai no horário de repouso, vai sair, terminou ali a jornada, foi para o almoço, a janta, ele simplesmente bate o botão de emergência, né? E aí, a partir do momento que você tem uma automação implementada, você tem um registro de tudo isso, você começa a mudar, mesmo que seja forçada essa cultura do operador, né? Porque se você não tem uma automação implementada com essa segurança, você vai carregar ali o histórico que a máquina está entrando em segurança constantemente. É o que o Piccolo comentou ali de você ter o OE da sua máquina, os KPIs, né? Sem dúvida. Então, realmente precisa dessa reeducação muitas vezes do operário ali, correto? Sim. É o que a gente falou do contexto envolvido, né? Nós temos aplicações que enxergamos que máquina aí com quatro sensores, já seis sensores aí acima, a gente já coloca uma IHM mais básica para estar monitorando, né? A abertura de porta, isso para trazer agilidade na hora que o operador precisa restabelecer o equipamento, né? E nessa mesma automação, a gente já consegue fazer, criar ali um bloco dentro da automação para controle de lubrificação daquela máquina já para um controle de manutenção elétrica, uma rotina de inspeção. Então, a gente consegue trazer isso para dentro da automação quando você tem a automação implementada, né? Então, ou seja, voltando lá atrás, né? NR12 é custo? Depende de como você avalia o equipamento e faz a aplicação, né? Porque antes algo que passava, existia-se uma rotina de um técnico mecânico com uma prancheta ou até mesmo no sistema dele alimentar o número de horas de lubrificação daquela máquina, hoje ele tem ali a mesma interface da segurança trazendo essa informação para ele, né? E levando para qualquer base que ele queira, né? Para lá na frente ele tratar essa informação. É, esse ponto é importante porque a gente está falando realmente de uma mesma porta, né? O mesmo cabo, não é nada a mais. Não, não é nada a mais. Inclusive, abre a flexibilidade o ProfSafe que você consegue fazer isso sem fio, correto? Sim. Então, você comentou da IHM, a IHM poderia ser uma aquelas móveis que a gente tem, né? Com botão de emergência aqui que realmente vai atuar de modo seguro, né? Correto. Além da... Hoje, não vamos entrar em detalhes dentro das IHMs que hoje a CIMIS tem um mundo, né? De opções. É. Mas nós temos aí uma aplicação recente no cliente e já estamos entrando já tem as Unifieds onde você... Uma única IHM você pode fazer de um único ponto a gestão, né? De uma linha por completo. Então, imagina você pensar que NR12 vai ser custo, né? Agora, vamos imaginar alguém levando para o cliente esse benefício para ele. Então, voltando a falar, uma boa avaliação de risco, um bom projeto, né? Uma boa estratégia de controle traz um sucesso enorme para a aplicação para a NR12, né? E você entrou num ponto que eu justamente queria validar contigo agora. A gente é muito do marketing do produto, né? E a gente tem umas vantagens que a gente sempre fica repetindo e eu vou aproveitar a oportunidade. A gente sabe que quem sabe isso é vantagem mesmo ou não é o cara que está ali no chão de fábrica. Vamos lá. Eu separei aqui, eu acho que três pontos aqui que eu vejo como muito legal de você ter esse postfólio de segurança ali integrado na automação. Inclusive, você já adiantou vários aí, eu achei interessante. Um deles que eu coloquei aqui é justamente sobre o reaproveitamento dos blocos de programação por todos os faceplates ali dentro do Tia Portal. Então, a gente sabe que os blocos de função ali dentro do Tia, eles já são certificados. Então, a programação, inclusive, é muito simples, né? É basicamente parametrizar aquele bloco. Você traz ali o bloco do botão de emergência, do bimanual, do cortina de luz, parametriza ali o feedback, quais são as saídas, etc. Então, a gente sempre vende muito isso. A inteligência de você realmente conseguir reaproveitar aquela programação. Talvez você gaste um pouco mais ali na engenharia do seu primeiro projeto, principalmente o fabricante de máquina seriada, ele vai gastar na primeira e no resto, só modulariza ali, tira uma coisa, coloca a outra, já está pronto. Você, como um desenvolvedor aí, um cara que programa, que está em campo, que é lidar com inúmeros tipos de máquinas, como que você enxerga isso? Você consegue ter esse benefício também? Sem dúvida alguma, para nós foi, foi uma maravilha, é uma maravilha, a ferramenta, até sou suspeito de falar, porque nós temos um volume enorme de máquinas adequadas com simens, mas a gente não pode deixar de falar da ferramenta, de software, o Tia Portal, ele trouxe um benefício para nós aí, voltado, quando trata-se, automação, geralmente, você, cada sistema tem uma particularidade, NR12 também tem, mas você consegue definir, porque nem sempre uma emergência ele precisa ser atuado a essa emergência igual àquele, não, e aí a gente consegue criar, trazer aquilo que já está criado para dentro de uma plataforma nossa, então uma máquina, uma envelopadora, nós sabemos que uma envelopadora vai usar X bloco, então nós já temos uma pasta com os blocos da envelopadora, então nós conseguimos, agora eu vou trabalhar com a Fresa, nós já temos a área exclusiva para a Fresa, então nós primeiros conseguimos ganhar produtividade com a ferramenta e o mais importante, conseguimos levar para o cliente padronização, porque hoje, cada vez mais as empresas, na política de qualidade deles, eles querem uma padronização, e somado a essa padronização, a gente consegue levar para o cliente uma certificação, porque as empresas, elas padronizam com base na cobrança dos clientes deles, mas nós sabemos que tem, os mesmos clientes, eles são cobrados por certificação daqueles produtos, então hoje a ferramenta de desenvolvimento, ela para nós, ela trouxe o benefício do ganho de engenharia, trouxe a padronização e trouxe a certificação, que é o que o cliente mais, ele mais cobra, onde que esse bloco está certificado, por qual norma, o porquê, quem vai me amparar, se eu for cobrado, então nós temos tudo isso em uma única ferramenta, isso aí para nós é show de bola. É show de bola. Eu já estou satisfeito com o podcast, que depois a pessoa fala, mas Maurício, você comentou aí, de ganho de engenharia, se você tivesse que falar um número aí, o quanto que isso ajuda vocês, reduz em quanto de tempo? Vamos, vamos aí, vamos dar um exemplo, se nós tivéssemos que desenvolver um equipamento aí com quatro dispositivos de segurança, num software convencional, onde você teria que estar criando lógica por lógica e linha, você, vamos imaginar aí, quatro horas. Com a ferramenta, com os blocos já prontos, a tua biblioteca ali, já organizada, separada, você vai gastar aí em torno de duas horas. Esse é o número. Hoje, nossa equipe, ela tem dez máquinas, nós já pegamos desafios de adequar vinte máquinas em um mês, um mês, quarenta dias aí no máximo. E aí eu vou na minha equipe de engenharia e pergunto, como que está o software aí, estratégia, como que você vai cuidar disso? Não, não, preocupa não, que isso já está definido. Ah, mas vocês nem chegaram ao projeto, mas a máquina não é assim, assim, assim. Nós temos tudo isso aqui já. Fica tranquilo. Muito legal. Então, assim, a ferramenta, ela traz um benefício que, e esse número, ele varia de acordo com a aplicação, porque você consegue ter um diferencial maior, um lucro maior, quando a máquina envolve mais dispositivos. se você pega uma máquina com quatro dispositivos e você tem um ganho de aproximadamente cinquenta por cento de tempo, você pega uma de quarenta, você tende a reduzir, sem dúvida alguma. Entendi. inclusive uma coisa, eu acho que eu não me aprofundei ali no início contigo. Você falou que está há quantos anos aí fazendo adequações? Então, Vitor, eu tenho de chão de fábrica 30, estou indo para 34 anos, tá? De chão de fábrica, já veterano, já na área. E adequação de máquinas, o boom estourou na nossa região, até mesmo no Brasil, né? Aí, por volta de 2014, 2015, o mercado, ele começou a aquecer mais um pouco. Nós não vimos tantas empresas, né? Especializadas no segmento, né? Então, 2014, para cá, eu enxerguei, nós enxergamos esse mercado como uma oportunidade grande de negócio, continua sendo, né? O mercado, nós falamos no início, ele continua aquecido, para alguns parece que não, mas depende muito da visão que você tem e da tratativa que você dá ao tema, porque hoje nós ainda vivemos muita desinformação, O mercado, ele ainda está um pouco desinformado quando trata-se de normas, principalmente a NR12, porque a NR12, ela traz outras normas aí que auxiliam, né? Desde a análise de risco até adequações. Sim. Então, o mercado ainda tem essa desinformação, né? É, eu pergunto isso porque você falou que desde 2014, então, vocês deram foco nesse mercado maior. Então, a gente fala de, você consegue, você tem um número ali de quantas máquinas já deve ter passado aí por vocês? nós temos no meu histórico, como responsável técnico, registro no conselho de classe, nós temos mais de 600 equipamentos adequados, tá? De diferentes segmentos? Diferentes segmentos. máquinas. Álcool e açúcar, farmacêutica, automobilística, petroquímica, E esse reuso aí dos blocos serve para todos, assim, né? Cada um que está... O bloco que você usou em 2020, você usa em 2023, que você usou em 2016, você usa em 2023. Então, ou seja, quando surge algo diferente, nós criamos aquela biblioteca diferente e amanhã, se for necessário, você já tem aquilo lá bem organizado, bem estratégico para você aplicar novamente. Legal. Então, assim, pensando agora sobre o cliente final, vai. A gente falou aí de uma vantagem muito interessante para vocês como programador. E aqui vai ser um momento de rasgação de seda do Tia Portal. É algo que alguém da Siemens fazer é muito raro, né? Mas a gente sabe que quando você traz o Tia Portal e aí você já falou muito bem de diversas vantagens de ser um software relativamente intuitivo quando você trata de safety e você tem essa flexibilidade de ter tudo na mesma ferramenta, correto? Você não tem essa miscelânea, toda essa salada de frutas ali, diferentes equipamentos com diferentes softwares. Isso facilita muito eu acho que a manutenção mesmo para o cliente final, né? Então, você tem essa segurança que você está investindo em um produto que é pronto para o futuro, sabe? Então, a gente fala muito que o Tia Portal ele é a prova do futuro, né? Porque todas essas novas tecnologias de 2.4.0 aí, inteligência artificial, o Edge, então, tudo hoje está integrado nessa plataforma, né? Então, assim, quando eu como cliente final é o que eu pensaria, né? Você utilizando o safety aí dentro do controlador, dentro do Tia Portal, o que eu teria como vantagem, além de todo esse benefício aí que eu citei, obviamente, fazendo o nosso marketing aqui, mas eu acho que o principal de todos é o diagnóstico, correto? Sim. Porque se você tem apenas, você está aqui, sei lá, um relé de segurança ali, deu uma falha, como que você faz para fazer detecção dessa falha, em quanto tempo você vai conseguir agir até entender qual que foi aquela falha. Quando a gente fala isso, quando você leva isso para a automação com o IHM que você comentou, não sei se você pode comentar um pouco como você leva esse benefício para o seu cliente final, sabe? Então, vamos imaginar você com quatro relés básicos ali, fabricante A, B ou C, ele sempre vai ser básico, ele não tem, a inteligência que ele tem é apenas a inteligência de processamento na hora que há uma mudança de bit ali na entrada, né? É algo que você não consegue ver onde foi que hora foi. Quando você trata essa mesma segurança com um controlador, você já consegue, sempre usamos, claro, aplicamos um controlador somado, acompanhado com um IHM. Então, o tipo da IHM vai depender da aplicação que você vai fazer, mas sempre um IHM. Para quê? Para trazer o benefício de agilidade no retorno do equipamento. é porque muitas vezes as empresas, a porta está, o sensor está falhando, né? A máquina, ela está parando indevido ali porque o sensor está falhando e muitas vezes não é o sensor que está falhando, é a porta que foi mal montada, né? Ou o sensor que foi mal ajustado, né? E às vezes por uma simples vibração esse sensor, ele falha. e muitas vezes ele falha e volta para a posição de estado normal. Se você não tem um IHM, como que você pega? Se você não tem uma automação, essa intermitência, essa falha intermitente, né? E aí é quando a NR12, naquele momento, ela, em vez de trazer benefício para o cliente, ela passou a ser um transtorno, né? porque o empresário, ele quer a produção, no final, ele quer que a indústria produza. Então, se alguém leva para ele que aquela máquina caiu a produção, porque está parando, porque esse sensor está atuando, ele já tira a NR12 dessa máquina. Entendi. E às vezes não tem nada a ver com a NR12, né? Às vezes é uma porta desajustada, né? E quando isso está dentro da automação, primeira falha intermitente que ocorre, o técnico, até mesmo o operador, ele já consegue detectar, né? E eu tenho visto aí que aconteceu uma vez, ninguém abriu, o próprio operador, o mecânico, ele já toma uma ação. Você não sabe onde foi, né? Voltando ao relé básico, eles vão ficar ali esperando acontecer e acontecer e acontecer até ele chegar ao ponto que o problema está no relé, na NR12 e tirar tudo. Então, a automação, ela traz muitos benefícios, muitos benefícios, né? Além da detecção, você tem também o gerenciamento, né? Parada da máquina, como eu falei anteriormente, tem operadores que costumam parar a máquina pelo botão de emergência. Já tivemos caso de sermos chamado para avaliar a segurança que estava atuando constantemente e descobrimos que ela não atuava. O operador no repouso dele, ele só bateu emergência para parar a máquina, né? E aí, foi feito um trabalho com esse operador, o operador parou de bater emergência. Agora, ele fez o quê? Ele começou a abrir a porta e fechar para parar a máquina. Então, para ele, o que estava gerando transtorno era apenas o botão. E essa máquina, ela não tinha um gerenciamento para você saber, olha, o que realmente está acontecendo lá. Dá para dizer que além da automação facilitar essa adequação, ela se justifica, né? Se justifica. Ela mesmo mostra por que ela é importante, né? Sim. Ela vai dar esse retorno do seu histórico, né? E a instalação, que se torna uma instalação enxuta, o operador tem um sinóptico ali da máquina, uma coisa é você ter, abriu a porta, uma luz acendeu, um LED ali acendeu, outra é você ter um desenho da máquina ali naquela IHM. Então, nossas programações, elas já saem com a tela 3D da máquina e qualquer dispositivo que seja atuado, ele já vai buscar aquele ponto específico para a tela. Então, o operador, ele já está ali, foi ali que atuou. É importante isso. E quando a gente fala, inclusive, do teste e validação aí do seu programa, inclusive, esse é outro benefício que a gente vende muito, que é justamente o Tia Portal conseguir gerar esse documento de forma automática, né? Isso. Então, você consegue aí anexar toda a documentação que a gente sabe que é necessário, né? Quando você faz essa adequação. Sem dúvida. Então, isso te ajuda também? Esse documento serve para você? Não, Victor, eu preciso fazer o meu aqui depois? Serve, né? É uma exigência legal, né? Que você tenha uma programação de qualquer forma você tenha como comprovar que aquilo ali, né? Está sendo validado, seja pelo engenheiro de segurança, somado com elétrico, mecânico, enfim. Só que, além desse benefício, né? Nós temos, né? Eu costumo levar para o cliente que aquele documento, ele é a identidade da máquina pós-adequação, né? Então, hoje, uma máquina pós-adequação, ela tem que passar por diversos laudos, né? Hoje, a JR, ela mede os ruídos, né? Da área ali onde está a máquina instalada. Ela emite um laudo de energia incidente, né? Trabalho em altura, espaço confinado, tudo aquilo que envolva, né? Para boa operação e garantia da integridade do operador, é visto na nossa avaliação de risco, né? E esse documento, essa certificação, ele é acompanhado de toda a documentação no final, com laudo final, e é a garantia para amanhã, se você tiver que voltar, essa máquina passou por mudanças e lá na frente você seja contestado, né? Dessas mudanças, a primeira coisa que você vai fazer é confrontar o documento que você tem na tua base com o documento que foi entregue ao cliente, né? Para a partir daí você, ó, eu já foi modificado, né? Não que eu não tenha responsabilidade, tem sim, mas agora vai ter um outro que vai compartilhar essa responsabilidade, né? com você. Então, assim, a base de documentos que o Tia Portal hoje, ele oferece, que ele entrega, a única folha que, se você quiser imprimir ali o certificado, o CRC, para a gente já já é o suficiente, só que a gente consegue tirar mais algo, né? A gente tira mais algo ali, já imprime, já coleta uma assinatura e o cliente, ele sempre fica satisfeito com isso, né? Muitas vezes o cliente não espera em receber tudo isso. E torna-se uma surpresa quando a gente leva. É bom, algo bom, né? Sim, importante. Inclusive, quando você faz isso no Tia Portal, você consegue criar um know-how protection, certo? Para os seus face-safes. Então, você pode colocar uma senha, para, por exemplo, manter a assinatura que foi entregue, continua do mesmo modo. Mas, você sabe, tem clientes que precisam, muitas vezes, fazer uma adequação básica ali que você consegue disponibilizar isso, correto? Sim. Sim. Tem clientes, tudo é documentado, porque não que você queira travar a programação, travar aquela estratégia de controle, mas a empresa, ela tem que ter alguém responsável para atuar, com conhecimento, com proficiência no assunto, para poder fazer qualquer alteração. Então, é comum algumas empresas que já tem um corporativo que cuida de toda a segurança, elas solicitarem. quando elas não solicitam, nós costumamos enviar na documentação que vai para a segurança do trabalho. E aí, a segurança do trabalho, ela assina como responsável por aquela informação e, a partir daí, ele distribui da forma que achar mais conveniente internamente. mas é criado, é uma obrigação, quando você vai configurar uma CPU Safety, é uma obrigação, você já tem que entrar com a senha de Safety, mas não é algo que a gente costuma travar para o cliente, até porque o produto é do cliente, mas, claro, entrega com algumas ressalvas. Maurício, o papo está muito bom, mas a produção está pedindo aqui, porque a gente está um pouco longo já a nossa conversa. Queria agradecer de verdade por toda a soma da conversa que você trouxe, sua experiência. Tem algumas considerações finais? Falar com o público e aproveita. Vitor, agradecer também a eu, como representante da JR Safety, e a empresa nós vamos estar à disposição para essa troca de informação e podermos contribuir para o enriquecimento do mercado. Obrigado. Legal, eu que agradeço. E aí, pessoal, os nossos contatos inclusive estão aqui na tela, tanto eu, se vocês tiverem alguma demanda de adequação à NR12, quiser a indicação de outros parceiros, obviamente que o Maurício está aqui, a JR Safety está disponível ali na região de Anápolis, correto? Sim. mas qualquer outra necessidade também fica à disposição. Bom, e esse foi mais um Insights de automação e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.